Oh, que chave, maracujá, que saborá, que não batia tão bom Você me enganou, você me enganou Não tem pena de mim Quero ser tua neném Menino, me botar no colo, me beijar nos pés, que na cabeça E neném, neném, sou toda sua vida João Marcos junto com o canal Novo Ritmo criaram a nova edição de Banda Calypso Puporri 2 Com 10 faixas, com 3 músicas cada uma Nesta edição você ouvirá várias frases da banda Calypso Tem também uma faixa especial com 3 músicas do CD Descartado Clique nos balões para inscrever nos nossos canais e ativar o sino de notificações Escute faixa por faixa no canal do blog Novo Ritmo Este CD é mais uma edição exclusiva criada pelo canal João Marcos e blog Novo Ritmo Se você chamar, pode criar o voo Seja onde for...